Olá, você está no canal Modelagem com Natália Cota e hoje eu vou modelar um vestido drapeado e transpassado. E se você observar, os ombros desse vestido é aquela modelagem de masleti. Se vocês por acaso não querem com ombro, com esse ombro e o ombreiro, eu vou mostrar para vocês qual alteração vocês vão fazer, se no caso vocês querem um vestido assim e com manga assim, caidinha, né? Manga normal, assim, caindo. Eu vou mostrar para vocês qual alteração vocês vão fazer e o que fazer para não ter esse bico aqui. Às vezes quando a gente construiu uma manga inteira, vocês vestem e tem um bico levantando assim para cima, tá? Eu vou mostrar para vocês a alteração se vocês não querem o ombro do masleti, tá? Então é isso, meninas. Eu vou posicionar a câmera e nós vamos fazer a modelagem. Eu não vou fazer esse vestido para mim, como eu falei, quando eu vou fazer alguma coisa para mim, eu vou fazer o molde real, uns papéis grandes. Como eu não vou fazer o molde, como eu não vou fazer esse molde para mim, não vou fazer esse vestido para mim usar, eu também vou fazer o molde para este manequim, tá? Reduzido. Mas os números eu vou usar naturais, verdadeiros, porque já que é um manequim pequeno, os réguas também são reduzidos, os números, né? Os números não são reduzidos, mas a régua reduzida, mas os números reais. Então, enfim, vocês já sabem o que é isso. Já aqui no YouTube tem inúmeros vídeos que fazem os moldes reduzidos, tá? Não preciso explicar. Então, gente, quem não está inscrito no canal, inscreva-se, fazem seus comentários, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, meninas. Precisa de molde base, das costas, só uma parte, só metade dela. Mas a frente tem que ser inteira, porque a frente tem a simetria, tem traspasse. Então, precisa inteiro, tá bom? Primeira coisa, eu vou iniciar do decote, gente. Mas antes de fazer essa modelagem, como vocês podem observar, aqui com o lápis, eu aumentei o comprimento, porque é o vestido, tá? Pegar a molde base da blusa, aumentando o comprimento desejado, e começar a construir. Aqui, assim, olha, gente, preste atenção na foto. Na foto, as costas, ela fica o comprimento até ponturrilho, mais ou menos, né? A frente, vocês vão ver depois quanto vocês querem abrir os seus joelhos, tá? Eu fiz a linha reta, aqui, mas na foto, eu estou observando ela meio assim, mais justa para baixo, né? Então, dois centímetros, eu vou logo fazer dois centímetros mais estreito aqui e mais estreito, tá? Vocês fazem a medida, a gente, a medida do comprimento, vocês têm que medir o comprimento do vestido, do início do ombro até o comprimento desejado, tá? Aumentaram, pronto. Aí, depois, dois centímetros, vocês têm que estreitar aqui, embaixo, dois centímetros, é aqui. E vou estreitando para cá, tá? E na hora de experimentar, vocês vão ver se precisa estreitar mais um pouquinho. Mas aqui tem que ver para ficar linhas mais redondinhas, tirando os bicos aqui, tá? Para ficar curva, não é, triângulo? A curva do quadril, tá? Então, eu vou fazer já aqui, estreitei aqui, ok. Agora, vamos fazer o nosso decote. Vamos começar do decote. Aqui, do início do ombro, eu já vou logo tirar dois centímetros. Dois. E aqui, a mesma coisa, dois. Pronto. E aqui, um centímetro tá bom. Aqui, só um, tá? Aqui, só um. E vou fazer novo decote. Pronto. Aqui, o decote para cá. Aqui, vocês podem ver na imagem que não tá muito decotado. Então, daqui, do início, bem, do base, vou medir nove centímetros. Vocês podem pegar a fita métrica, vocês vão ver que nove centímetros é mais ou menos assim o suficiente para ter o mesmo, o decote que tá na foto, tá? Nove centímetros aqui. Para me construir a manga aqui, o ombro aqui, eu tenho que transferir essa pence para cá, gente. Eu vou transferir essa pence para cá. Eu não vou recortar aqui, porque eu preciso de espaço. Na verdade, eu vou colar ainda o papel para mim construir a manga, porque eu vou mostrar para vocês, primeira, como fazer uma manga, tá? Uma manga, quem não quer esse ombro, tá? Mas letir, quem não quer esse ombro, é só substituir para manga. Eu vou fazer isso rapidamente e vou tirar e vou continuar fazendo do nosso modelo, tá? Mas assim mesmo, eu ainda não estou construindo, ainda para todos os com manga e sem manga, né? Como ombreiro, igual da foto, ou com manga, é ainda fazer essa coisa que estou fazendo agora, tá? Minha, se eu preciso de recortar essa pence. E vou transferir ela para cá. E vou dar uma folga. A minha pence aqui, dois centímetros. Eu vou dar só um centímetro de folga aqui na cava, tá? Só um. E deixo um aqui. Vocês vão ver que eu vou fazer como esse um, tá? Aqui eu vou deixar a folga. Folgamos um pouquinho a cava. E essa pence eu vou simplesmente eliminar. Eu vou fechar ela. Esse um centímetro, eu fechei. Fechei, tá aqui. Eu fechei esse um centímetro. Não esqueçam que aqui tem um centímetro escondido. Aqui tem ainda um centímetro escondido. Só memorizem isto, tá? Pronto. Agora eu vou fazer, eu vou precisar também, eu vou cortar aqui, eu vou precisar construir a manga para mostrar para vocês. Aqui o ombro, eu vou aumentar um centímetro e meio, ok? Eu vou aumentar um centímetro e meio para dar uma folga para colocar o ombreiro, tá? Eu vou fazer a nova linha com rosa. Então, desse ponto, essa daqui já não existe mais. Essa daqui já é a decote do base. Aqui é já o decote que eu vou utilizar já para o modelo, tá? E daqui, desse ponto, eu vou fazer novo ombro. Gente, novo ombro até aqui, olha. Tá? Já levantei, dei espaço, mais uma folga para o ombro. Agora, pronto. Parou por aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que fazer se vocês querem com uma manga e não querem esse ombreiro aqui, tá? Ombreiro. Eu vou construir agora a manga. Chegamos até aqui com ombreiro, sem ombreiro, com manga, sem manga. Chegou até aqui? Pronto. Aí vamos fazer agora a manga. Essa daí, para quem não quer o ombreiro, tá? Masleti. Vocês vão... Aqui tem mais um centímetro, né? Tem mais um centímetro. Vocês têm que aumentar a sua manga 15 centímetros. Daqui, 15 centímetros. Só que eu vou colocar 14. Por quê? Porque eu tenho um centímetro aqui no pênis, tá? Então, eu vou seguir essa linha. E vou daqui para cá, eu vou medir 15 centímetros. Tá aqui, meu. 15 centímetros, tá? Ah, eu 14. Eu falei 14. 14, porque um tem aqui, né? Senão, eu já ia fazer a besteira, gente. E há um ombro maior do que o outro. Então, daqui, 14 centímetros, tá? Então, no total, fica 15. Quem não tem a pênis aqui, amém? Não tem? Não tem, tá? Então, vocês vão medir daqui 15 centímetros. Para quem não tem essa pênis, tá? Eu vou colocar 14, porque eu descontei esse 1 centímetro ainda. Tá bom? Então, do final da cava, eu vou para baixo, eu vou medir 4 centímetros. E para o lado, também 4. Também 4, tá? 4 para baixo, 4 para o lado. 4 para baixo, 4 para o lado. Aqui, eu também vou folgar. Se eu folguei aqui um centímetro, aqui eu também vou folgar. Mas isso aí, depois, primeiro eu vou mostrar para vocês como vocês vão construir a manga. Assim, vocês vão construir aqui. Do mesmo jeito, eu vou mostrar só aqui. Pronto. Aumentaram aqui e vão fazer a manga sua reta. É assim, gente, olha. Cadê? Vamos esquadrar. Vamos esquadrar. Olha, tem que ter esquadrado pelo menos 2 centímetros. 3, tem que esquadrar. Aí, depois, já construir sua manguinha, tá? Pronto. Daqui e fazendo assim. Da cintura. Assim, tá? Pronto. A manguinha de vocês está pronta. Mas, para ela não dar um bico na hora de usar, para não ficar aquela parte levantada dando o bico, vocês baixem um centímetro, 7 milímetros, vocês baixem um pouquinho. Assim. Quando vocês vão vestir a roupa, não vai ter o bico aqui, tá? Pronto. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Do mesmo jeito, vocês vão fazer aqui, tá? Então, eu estou tirando. Eu estou apagando. Tá? Eu estou apagando a manga. Eu não preciso dessa manga, porque nós vamos fazer modelo do Mastleti, tá? Pronto. Mas, o papel eu vou deixar, porque precisa de construir o nosso ombro. Tá? Esqueçam agora aquela manga, tá? Já apaguei. Agora, nós vamos fazer a nossa Mastleti, tá? Vamos continuar. Aqui, a gente tem ainda um centímetro, né? Embutido. Aqui. Que sobrou da pence. Vocês vão ver quantos centímetros sobrou de vocês. Porque cada pence tem seu tamanho. Depende do cada um. O ombro. A curvatura nas costas. Porque a pence tem maior, tem menor. Tem e não tem. Tem vezes que as costas bem retas, que nem tem a pence nas costas, tá? Então, é assim. Pronto. Aqui tem um centímetro. Eu vou acrescentar três centímetros aqui. Mas, aqui nas costas, eu vou fazer dois centímetros. Por quê? Por causa dessa pence, tá? Tem que contar isso. Sempre quando eu tenho uma sobra do pence, você sempre tem que descontar. Se eu precisar aqui aumentar três centímetros, eu vou aumentar só dois, porque um já tem. Tá? Eu vou aumentar três centímetros aqui. E vou fazer a linha reta unindo ponto quatro e ponto três, tá? E vou fazendo nova linha aqui. Pronto. Eu tenho espaço já pra colocar o ombreiro. Mas, eu preciso forrar esse ombreiro. E eu não quero colocar aqui a rivel costurado, porque dá uma grossura, não vai ficar tão perfeito. Então, vamos desenhar o rivel inteiro. O rivel inteiro, vamos desenhar ele assim. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Assim. E mais ou menos daqui. Eu vou medir seis centímetros, tá? Daqui pra cá, mais ou menos seis. Se vocês vejam, aqui não tem regra. Mais ou menos seis. Pra poder ficar uma dobra lá pra dentro, pra não aparecer o ombreiro. Essa parte, ele vai esconder o ombreiro. Tá? Eu vou desenhar só com o lápis, porque eu vou copiar ele pra este papel. Olha, eu tô copiando ele pra este papel. Tá aqui ele. E vou recortar ele agora. Ele estava assim, né? Tá aqui ele. Tá? Eu desenhei ele aqui. E eu vou fazer assim. Eu vou colocar ele assim, desse jeito. E vou copiar ele. Olha, vai faltar um pedacinho de papel aqui embaixo. Gente, eu vou emendar. E vou copiar ele. Vou copiar. Pronto. Tá aqui a nossa riveão inteiro. Tá? Eu já posso até recortar. Eu vou recortar. Vou... Tá aqui a saia. A saia vai ter pence normal. Tá? A parte da saia pence, mas na blusa, nas costas, não é pence. Ela tem prega. Tá? Pence. Vamos recortar aqui. Ok? Olha, eu observo essas costas. Eu tenho que fazer a curvatura nas costas. Olha. Curvatura. Porque a costa aqui é reta, mas vai ter uma curvatura aqui nas costas. Porque vai ter a costura nas costas e vai ter um zíper nas costas. A cinturar. Fazer uma curvatura aqui pra cinturar. Pronto. As costas já estão prontas. Aqui nas costas é prega. Tá? E aqui é a pequena preguinho. Vai fazer uma prega preguinha aqui. Essa pence, ela vai ficar prega, na verdade. E não é pence. Mas se vocês querem fazer pence, fazem pence. Fazem pence. Mas na foto é prega. Ela é transformada prega. Não feito como pence. Ela só fez prega. Tá? Aqui não tem muito segredo. Vocês que podem escolher do seu jeito. Tá? Tá que as costas estão prontas. Aqui vocês vão encaixar o ombreiro aqui. E esse acabamento lá vai ficar pra dentro. Assim. Tá? Vai ficar encaixado aqui o ombreiro. Pronto. As costas já estão prontas. Vamos pra frente. Vamos fazer uma marquinha aqui. Aqui o nosso ponto 2, ponto 9. E aqui mais ou menos 10 centímetros vocês vão medir. Só atravessar esses pontos. Olha, assim. Deixa eu ver. Vamos fazer assim. 8, 10, 8, 9. Vocês vejam. Tem que unir esses dois pontos. Essas dois pontos. E o outro vocês vão levar até aqui mais ou menos. Olha, assim. Tá, gente? Esse eu dei um ponto controle. Deixa eu tirar. Pronto. Aqui o nosso decote, tá? E aqui nós vamos ver as pregas. Onde vai ter as pregas? As pregas são mais ou menos pro lado, né? Vai até aqui, né? Até traspasse mais ou menos. Tem prega aqui. Tem preguinho aqui. E tem aqui, né? Três preguinhas. Vocês fazem ponto controle pra dois lados. Pra ter risco aqui e aqui na saia. Porque vamos cortar depois, tá? Quando vamos cortar, essas pontos controle vai ficar nos dois lados. Tá bom? Pronto. Agora vamos lá. Aqui. Eu já fiz... Baixei aqui quatro. Aqui também quatro. Pra trabalhar no ombro, eu tenho que recortar aqui. Então, vamos recortar, meninas. Eu vou cortar logo aqui. Vou recortar. Pronto. O ponto controle já está aqui, tá? Está aqui o meu ponto controle, o rosa. O rosa, cadê, cadê, cadê? Aqui, né? Os pontos controle. Para as preguinhas, né? E aqui... Tem que ter... Quanto é aqui, o traspasse... E a mesma coisa aqui. Quanto deu? Pra mim, deu aqui sete centímetros. Esse ponto controle, aonde vai ter outro lado, vai terminar aqui. No final, eu já vou mostrar pra vocês, tá? Esse lado. Não se preocupem agora. Pronto. Aqui, eu vou agora recortar. Pronto. Essa parte já não precisa mais. Eu eliminei, tá? Não precisa mais. Essa parte que a gente está precisando. Então, agora eu vou recortar essa pence. Pronto. Recortei a pence. E eu vou transferir ela pra cá. Eu vou fixar bem pouco, porque eu vou tirar e ainda transferir de volta. Tá? Então, eu preciso fazer o mesmo processo. Um centímetro e meio pra cá, pra cima, tá? Um e meio. Um vírgula cinco, tá? E eu vou fazer nova linha. Aqui, levantei. Levantei. Pronto. Fiz o ombro. Agora, eu vou transferir de novo pra cá. Ela, por enquanto. De novo. Porque eu preciso aguardar uma folga aqui. Eu não dê folga aqui na cava. Eu preciso fazer a folga na cava. Então, olha. Eu já... Tá vendo aqui vermelhinho? Eu tenho que já cortar assim. Essa daqui, um novo ombro. E aqui. Tá? Tá? Assim. Eu vou cortar agora aqui. Transferir essa pence pra cá. Transferir não. Vou dar uma folga na cava. Porque eu fiz isso nas costas, né? Até um centímetro. Eu dei um centímetro aqui. Tá? E aqui também eu vou dar um centímetro. Pronto. Eu vou tampar isso. Só dei uma folga. Mais conforto. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui também. Eu preciso de papel. Eu vou colocar esse papel aqui. Tá? Eu coloco esse papel aqui pra fazer o mesmo acabamento. Só vou fixar assim. Vamos pro próximo passo. Então, daqui do novo nosso ponto, aqui nosso ombro vermelho, eu vou medir três centímetros. Três, tá? Eu não tô descontando nada porque essa pence, ela vai fechar, tá? Aqui eu fiz dois por causa que tinha pence aqui fechado. Então, precisa fazer um desconto aqui. Então, daqui do final do ombro, eu vou medir três centímetros. Aqui, meu, três centímetros. Tá? Três. E eu vou unir três com ponto quatro. Vou fazer o mesmo jeito que eu fiz na frente. Aqui minha cintura. Eu vou dar cintura assim. Vou fazendo assim. Curvinha assim. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou copiar, pegar pedaço de papel. Antes disso, eu vou desenhar esse acabamento também. Pronto. E eu vou copiar ele. Esse acabamento eu vou copiar. Pronto. Agora, eu vou recortar. Tá aqui ele. Tá? E eu vou copiar ele pra cá. De vermelho. Agora, vamos ver assim. Vamos medir, olha. O final do ombro, o final do ombro, né? Eu fecho, pence aqui. Ele tem que... Vamos fazer assim. Vamos dobrar esse acabamento, né? Dobrar. Tá aqui. O nosso acabamento. Tem que medir esse ombro, o ombro tem que ser certinho, olha. Aqui vai entrar na prega, olha. Tem que ser certinho. Pronto. Vamos fazer a primeira prega aqui. Eu vou daqui, desse a pence, eu vou unir esse ponto controle. Tá? Assim. Eu vou abrir agora. Pronto. Cortei aqui. Agora, eu preciso cortar aqui. Agora, eu vou precisar... Tiro aqui e coloco aqui, só pra fixar aqui, tá? Olha. Eu cortei aqui. Cortei aqui. Eu preciso... Fichar aqui meio centímetro, gente. Olha. Meio centímetro. Um centímetro. Até um no máximo. Mas, melhor colocar 0,7, tá? Fichou aqui. Já se abriu aqui. Era fechado. Eu abri um pouquinho. Coloquei por cima. Fechei aqui. Porque, além de vai ter uma prega aqui, já dá um espaço pra preguinha, né? Aqui já diminuiu. Como a gente corta aqui enviesado, e automaticamente, lógico que aqui vai ficar mais frouxo aqui. Isso ajuda pra não ficar muito frouxo aqui, tá? Agora, agora eu fecho totalmente aqui. Eu fecho. Prefiro assim. Fechei essa pence. Vou abrir esta pence. A outra que ficou. E vou passar ela pra cá. Passo aqui. Fecho ela. Primeira preguinha já está pronta. Precisa agora fazer essas dois. Eu também vou fazer assim. Agora vamos fazer essas daqui. Vamos fazer esse daqui. Primeira, vamos distribuir assim. Vou fazer com vermelho, tá? Com lápis assim. Faço assim. E faço aqui, mais ou menos assim. Pronto. Eu vou cortar. E outro. E outro corto aqui nesse ponto. Pronto. Aqui já tem pence. E aqui eu vou abrir também pence. Assim. Pense não as preguinhas, tá? Aqui no ombro tem menos pregas. Aqui embaixo já é maior. Por exemplo, aqui eu deu 5 centímetros. Aqui. Aqui eu faço também 5. E aqui eu faço também 5. Aqui eu vou colocar 4. Vou abrir 4. Aqui 4. Quando dobro, vai ficar preguinha de 2 centímetros, tá? Aqui 4, 4. E aqui quanto vocês querem, gente? Aqui também pode dar 10 centímetros. Pode dar menos, mais. Isso já depende da largura da pence do base de vocês, tá? Cada um tem o tamanho. E aqui pode variar. No meu caso aqui se abriu 5 centímetros, tá? Aqui eu abro 4, 4. E aqui quanto der. Pode ser menos, pode ser mais. Aqui vocês escolhem o valor aqui. Eu vou escolher mais ou menos também. Eu vou fazer igual. Eu vou fazer igual. 5, 5, 5, tá? Meninas, agora eu vou precisar o papel. Vamos colocar aqui e fazer nossas pregas. As coxas já estão prontas, né? Então, só falta essa parte. Eu vou colocar tudo por igual, tá? Aqui eu vou colocar 4. Abrindo 4 centímetros. Aqui tudo 5, tá? Como eu falei, cada um tem seu valor aqui. Vocês podem igualar, vocês podem fazer menos, mais. Do jeito como vocês querem, tá? E eu vou colar. Pronto, né, meninas? Agora eu vou só recortar aqui, dando espaço, porque eu vou fazer as pregas agora. E vou agora fazer as pregas. Por que que eu poderia tirar isso e fazer as pregas? Mas eu quero mostrar pra vocês os pontos controle. Pontos controle são essas tirinhas, tá? Esse ponto controle como esse. Eu vou dobrando assim. Olha, eu vou pegar e dobrar assim. A mesma coisa. Essa aqui, minhas pontos controle, esses tirinhos. Esse canto. E eu vou unir com este canto. E essa prega, ela já só vai ficar aqui. Ela não tem no ombro, tá? Essa daqui vai ficar, essa preguinha só aqui. Até aqui, assim. Aqui o meu novo ombro, tá? Aqui o meu acabamento. Aqui o meu novo ombro, como a rosa que eu tava arriscando. E aqui, esse ponto, assim. Pronto. Eu vou recortar isso. E vou recortar esse meu ombro. Levantou um centímetro e meio. Pronto. Aqui está. Tá? Esse molde da frente. Pronto. Vejam agora a saia, meninas. A saia. Eu vou fazer assim. Aqui eu preciso fazer a linha reta, porque eu aumentei, né? A saia. Linha reta. E eu vou fazer um desenho pra mim. Cadê o meu ponto? O meu ponto controle é aqui, né? O ponto controle. Esse do lateral. Da onde eu terminei o meu decote, né? É aqui. Então, daqui eu vou fazer desenhando o meu abertura aqui. A tulipa, né? Vocês podem desenhar um pouquinho fechadinho, tá? Porque na hora de experimentar, vocês vão ver quanto vocês querem abrir seus joelhos, tá? Agora, aqui, meninas, eu vou cortar a pence aqui. Esse lado. Esse tudo eu ignorei. Como vocês podem ver, essa pence está ignorada. Ela não vai influenciar em nada. Agora, eu vou abrir essa pence pra cá, pra esse ponto. Este ponto que eu vou fazer, essas pontas, são pras pregas, tá? Eu vou abrir aqui. Eu já ia cortar pra lá, mas eu esqueci dessa parte. Eu vou cortar aqui. E eu vou fechar essa pence. Fechei essa pence. Pronto. Fechei a pence. E aqui eu posso já abrir. Abrir, fazer a primeira prega. Já tem prega aqui, eu vou abrir mais. E aqui também eu vou levar assim. E aqui também é assim. Gente, deixa eu colar. Eu vou colar e eu vou fazer tudo de novo. Ficou meio torto. Eu cortei torto, senão essa tortura vai confundir vocês ainda. Tá? Vou fazer a linha reta. Bem bonitinho. Seguindo assim a linha. Pronto. E eu vou abrir a mesma coisa. Se eu abrir aqui cinco, aqui também eu vou colocar cinco. Tá? Eu vou abrir a cinco centímetros também. Tá? Isso não é regra, tá meninas? Esses cálculos que eu tô fazendo aqui não é regra. Vocês podem colocar as pregas aqui menos, aqui mais. Vocês podem colocar aqui menos e aqui mais no final. Pode fazer desse jeito. Eu vou abrir a mesma coisa. Eu vou colocar agora no papel limpo isso. E vou mostrar pra vocês o próximo passo. Pra não ter bico. Porque como vocês vendo aqui, abriu o bico. Tudo vamos acertar agora. Eu vou acertar tirando esse bico. Fazendo as linhas curvas bonitas. Olha, eu já tiro esse bico aqui. E acerto fazendo linha bonitinha aqui assim. Acertando pra não ter as curvas feias. Eu vou recortando. Pronto. Acertei. Tirei os bicos. Agora eu vou colocar aqui, meninas. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu coloco aqui. Vou colar. Pra fazer novas pregas. Pontos controle. Eu vou fazer a mesma coisa. Olha, dobrando assim. Tá? Pra que lado? Pra este lado, né? Então, pra cá. Pra este lado. Assim. Pronto. Essa daqui, a minha saia. Dá pra ver aqui. Com linhas azuis que tem, tá? Só cortando. Pronto. Tá aqui a minha saia. A saia já está pronta também. Tá aqui. Observem como vai ficar agora. Pronto. Unir. Tem que dar certinho. Observem como ficou. Deu certinho. Tá? Não esqueçam. E o outro lado desse. Esse ponto. Vocês vão colocar nesse ponto controle. Porque aqui tem sete centímetros. Por exemplo. Cadê? Eu tenho. Eu acho que fiz aqui um. Mais ou menos assim. Ok? Não esqueçam do ponto controle. Ele tem que terminar aqui. Nessas ponto controle. Se vocês vão fazer até o final assim. Vocês não vão entrar, tá? Não esqueçam disso. Aqui. Aqui o ponto controle. Aqui que ponto controle, tá? Eu dei o exemplo. Pronto. Aqui está a frente. Aqui está as nossas costas. Tá? Gente, eu espero que vocês gostaram. Quero comentário de vocês. Fazem o seu like. Se vocês não estão inscritos no canal. Inscreva-se no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.